salve salve galera tudo bem com vocês mostrar hoje para vocês aqui mais uma ferramenta que a gente chegou do site da banggood que é um súbito tá mostrar aqui para que serve mostrar que é um teste prático ferramenta que essencial na montagem e a aferição de motores tá bom acompanha a sequência aí então tá aqui a nossa caixinha direto do site da banggood de albor gaud o range dele é de 50 a 160 milímetros tá e uma resolução de 001 milímetros tá caixinha que já tá aberta aqui tá o relógio comparador aqui a haste onde a gente coloca aqui é de acordo com a medida que você vai executar tem que colocar esse eixinho aqui para poder fazer a leitura né e ver a gente conseguir detectar por exemplo em um cilindro que a gente vai usar como cobaia o empenamento e a ovalização tá também tô aqui com um micrômetro que vai ajudar a fazer essa medição e já mostro para vocês com o equipamento aqui já montado vamos então a prática esse bloco aqui é um bloco a p 1.6 a medida dele máxima o diâmetro máximo dele aqui é 81.04 então a gente usa aqui um micrômetro com essa medida aqui tentar mostrar aqui ó 81.03 quer dizer quem tem um ponto 03 essa aqui é medida do cilindro então a gente usa aqui nosso súbito a gente encaixa ele aqui né zera ele aqui em cima com zero ver quantas voltas relógio a mais pequena que dá faz essa marcação e vem aqui e faz a medição do diâmetro interno no caso aqui tá dando 0 0 9 a mais ó 09 pegar aqui em outro ponto ó 0 5 0 0 5 e mais embaixo e mais lá ó consultant 03 tá então quer dizer que já tá fora de medida a gente pega também aqui nesse sentido pra ver é a medição ó 0,8 no meio lá 0,9 e mais embaixo 0,4 então quer dizer que esse cilindro aqui já tá fora de medida e é necessário fazer a retífica tá então veja a importância dessa ferramenta aqui pra você levar um bloco a fazer a retífica e também depois que fizer a retífica você ter condições de ver se foi feito realmente um bom serviço pela retífica é muito comum o pessoal pra reclamar de quem faz motor de carro que o carro não fica bom, fica fumando às vezes é um problema de retífica mal feita você acaba confiando e aí cada vez mais os mecânicos não estão mais fazendo motores de carro porque as retíficas pecam bastante aí na parte da metrologia então é importante a gente ter o súbito que é o relógio de comprador interno micrômetros de várias medidas tem aqui também outras tem paquímetro tem outros micrômetros aqui paquímetro grande então é muito importante essa parte de metrologia pra você não ficar vendido beleza pessoal foi só um exemplo pra mostrar o uso da ferramenta do súbito né vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde eu comprei e quem quiser aí recomenda a ferramenta aprovada já testei aqui e vai ser mais uma pra poder ajudar aí na parte de montagem e metrologia de motores é pra gente ter um bom serviço beleza quem gostou então deixa um like fiquem com Deus até a próxima valeu tchau